Bom dia, vamos conversar com Felipe Zaidan, proprietário da Zaidan Imóveis, que além de fechar bons negócios, promove o sonho dos seus clientes. Bom dia Felipe. Bom dia Pedro, tudo bom? Como surgiu a Zaidan Imóveis? A Zaidan Imóveis surgiu há três anos atrás, a gente surgiu na época da crise, surgiu como uma brincadeira, onde éramos eu, um diretor de marketing. Com curto prazo de tempo a gente percebeu as facilidades que o mercado promovia. Então a gente criou algumas ações inovadoras e começou a trabalhar em cima da falha da concorrência. Quais as diferenças da Zaidan hoje em relação ao mercado imobiliário? A Zaidan Imóveis, a gente costuma dizer que é uma empresa 50% de marketing, 50% de imóveis. É uma empresa que foca bastante na questão da tecnologia, então a gente aborda a tecnologia de uma forma muito intensa. Hoje o corretor para trabalhar aqui, ele precisa ter essa consciência que ele vai fazer 50% de publicidade, 50% de mercado imobiliário. E vocês também são credenciados? Totalmente credenciados. Então a gente ressalta que quando for fazer uma transação imobiliária, procurar de todo jeito fazer com a imobiliária credenciada para não ter uma surpresa. O que a Zaidan faz hoje em relação aos seus colaboradores? A Zaidan, em parceria com construtoras, em parceria com palestrantes do mercado imobiliário, ela sempre está capacitando a nossa equipe. Então, duas a três vezes por mês, estamos em contato com construtoras, estamos em contato com gente do mercado. E essa troca, essa troca de informações, é que diferencia um pouco a nossa equipe de outras perante o mercado. E qual é a especialidade da Zaidan hoje no mercado? A especialidade da Zaidan hoje, apartamentos de um e dois quartos. Na época da crise, a gente viu nesse segmento uma possibilidade muito grande de crescimento. Então, como o preço ficou muito atrativo, clientes que possuíam 10 apartamentos começaram a dobrar seu patrimônio. Então, visando esse segmento. A empresa fez essa aposta há três anos atrás e agora a gente está colhendo frutos. Apartamentos de alto padrão, nós temos focados condomínios e clubes. Dentre esses, Evolution, Le Parque e Terraço Laguna, que foram os imóveis mais caros que a gente viu que estavam se segurando junto à crise. Quais são as ações de marketing que a Zaidan promove? Hoje a Zaidan está presente em outdoor, outbush, painel digital. Nós temos 70 colaboradores digitais. Então, a empresa é totalmente ligada a Instagram, Facebook. Fora isso, fazemos diversas ações promocionais, patrocinamos festas. Então, a gente acredita que o segredo do sucesso hoje da empresa é o marketing. Os apartamentos hoje, médio mais ou menos quanto? Apartamento de um quarto, na faixa de 150 a 200 mil. Apartamento de dois quartos, na faixa de 250 a 300 mil. Esse é nosso ticket médio. E a área deles? 25 a 30 metros de um quarto. Dois quartos, 50 a 60 metros. Como está o mercado imobiliário de Pernambuco hoje? Pós-crise, pós-Copa do Mundo e pós-Swap. A gente acredita que o mercado está dando estabilizada. Temos áreas como a Zona Norte, que está bastante aquecida. Na Zona Sul, a gente tem uma procura constante, boa viagem. E, verdade, caneias, que a gente tem um estoque muito alto, que a gente aposta em uma melhora significante para os próximos dois ou três anos. Por que aconteceu essa expansão na Zona Norte? Na verdade, a expansão do mercado imobiliário na Zona Norte deu-se pela questão das construtoras não terem mais terrenos em boa viagem. Então, tiveram que começar a comprar terrenos, muitos em Casa Amarela. O que a gente costuma brincar no mercado, dizer que Casa Amarela não existe mais. Hoje, Casa Amarela é Parnamirim. Então, isso deu-se com que o mercado todo fosse para a Zona Norte. Então, hoje, a procura na Zona Norte é elevada demais. Você acha que com a chegada da reserva do Paiva, a Zona Sul vai ter uma diminuição de prédios, essas coisas, ou não? Não, não, não. A gente acredita que o Paiva deve estar começando a funcionar de verdade nos próximos cinco anos. Quando a gente fala funcionar de verdade, é questão de escola, questão de supermercado, questão de restaurantes. Por enquanto, tem uma escola, um restaurante, nenhum supermercado. Então, isso faz com que o bairro ainda não consiga se desenvolver. Porém, a gente acredita que Boa Viagem, Piedade e Candeias, na hora que o Paiva começar a funcionar de verdade, esses três bairros ganham mais força ainda. E como é as suas perspectivas para o ano de 2018 na área do mercado imobiliário? A gente percebe que as construtoras, algumas, voltaram a lançar. Isso é um fator muito positivo para o mercado. O mercado que estava totalmente repreendido. O mercado que as pessoas estavam totalmente desconfiantes. Então, hoje, no cenário atual, é que as construtoras começam a reagir pela questão da economia brasileira. Uma pergunta que eu tenho uma dúvida. Qual é a diferença do flat em relação ao apartamento de um ou dois quartos? Vou dar uma explicaçãozinha aqui. Flat. Flat é o que possui serviço e home service. Ou seja, manobrista, camareira, entre outros. Estúdio. Apartamento de um quarto, mas que não possui esses mesmos serviços. E apartamento de dois quartos, apartamento de três quartos. Era como se fossem estúdios maiores. Só que não possui esse serviço. O que é que define o valor de um imóvel hoje? Porque nós percebemos que de bairro para bairro tem sempre uma diferença de preços. Aí eu queria saber, é a localização? São os serviços? É a área do apartamento? O que é, finalmente? Os dois fatores que mais influenciam hoje na questão do preço do metro quadrado são esses. A questão de localização. Então, um apartamento com 25 metros em boa viagem é muito mais valorizado do que um apartamento com 25 metros em Camaragibe. E o segundo ponto é a questão de tempo. Então, um apartamento com 10 anos em boa viagem é muito mais valorizado do que um apartamento com 30 anos em boa viagem. Então, esses são os dois fatores que determinam, crucialmente, o preço do imóvel. Me diga uma coisa. Influencia na decisão de um comprador de um imóvel se existe supermercado perto, colégio perto e por causa do nosso engarrafamento que nós temos na nossa cidade? Com certeza. Primeiro, estou respondendo a pergunta da escola perto. Hoje, as pessoas fazem o máximo possível para comprar apartamentos próximos à escola dos filhos. Porque a gente sabe que hoje o trânsito em Recife não ajuda. Segunda questão, é claro que imóvel perto de praia, imóvel perto de shopping, imóvel perto de aeroporto tem um pouco mais de valorização do que outros. Como é que está aquela área de porto de galinha, muro alto? Ainda continua o valor um pouco alto lá? Mercado de porto de galinhas, mercado de muro alto e agora principalmente carneiros está mega aquecido. Esses imóveis de praia não sentiram tanto a questão da crise porque a gente sabe que o público AA ainda continua comprando. E você acha que a reserva do Paiva também vai ficar um valor muito alto ou com o passar do tempo vai ficar um valor mais ou menos em média? A gente percebe que o mercado na reserva do Paiva caiu muito. De um ano para cá começou a se estabilizar. Então a gente acredita que esse seja o preço praticado nos próximos cinco anos aí. Felipe, em relação aos aluguéis hoje de apartamentos, o que é hoje responsabilidade do locador e o que é responsabilidade do locatário? Boa pergunta. Os aluguéis, a gente tem feito na maioria colocado taxas dentro do valor de aluguel. Isso tem sido feito porque os proprietários estavam com bastante problema de questão de condomínios. Então as pessoas alugavam os apartamentos, saiam de eventos condomínios, IPTUs, taxa de bombeiros. Então isso feito em comum consenso com os proprietários tem dado bastante certo. Questão de manutenção, questão de imóveis fixos, questão de piso. Isso é uma relação muito comum. Então a gente costuma dizer que é um consenso das partes qualquer tipo de reforma que venha a ser feita nos apartamentos. Então isso aí fica a critério das partes que entrem em acordo para que haja esse consentimento e ninguém se sinta prejudicado. Qual o endereço e telefone para contato? Rua Ernesto e Paula Santos, número 960, sala 605. Nosso telefone 371-5555. 30? 71-5555. Qual o horário de funcionamento? De 8 às 19 horas. Não fecha para o almoço? Não fecha para o almoço. Tem site e redes sociais? Nosso site www.zaidanimóveis.com.br Nossas redes sociais que são altamente exploradas, Zaidan Gestão de Imóveis. Deixa uma mensagem para os nossos telespectadores. Nossa mensagem é independente do segmento. A gente acredita que qualquer empresa, mediante o mercado de hoje, deve se reinventar. Então, isso é o que a Zaidan busca no mercado imobiliário. Se reinventar, a gente busca estar ligado em paralelo à tecnologia. Então, em vez de a gente ver a tecnologia como concorrente, a gente busca andar lado a lado com ela. Antes de encerrar a nossa entrevista, gostaria de passar as tuas mãos a lembrança da Guto Pernambuco em parceria com a Gráfica do Parque. A Gráfica do Parque fica na Rua do Futuro 680, Loja 1, nas Graças. E o telefone para contato, 3426-9508. Se você se interessa hoje em uma empresa imobiliária de confiança no mercado, procure a Zaidan Imóveis. Procure o seu Felipe. Obrigado. Música Amém.